Música Sabe aquelas sobremesas que você se apaixona logo à primeira vista? Então, o Brownie Red Velvet com a cobertura de cheesecake vai fazer você se apaixonar por ele. Música Olá, eu sou Sandra Dias, Cake Designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu dou aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um Cake Designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja através de técnicas de decorações de bolos ou com receitas deliciosas que você vai poder agregar ao seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar a sua renda no final do mês. E o Bolo Red Velvet com o Brownie Red Velvet tem as suas diferenças, mas também tem as suas similaridades. Eles são iguais na questão da cor. Ambos são gerados pelo cacau que reage ao vinagre branco. É isso mesmo. Se você não assistiu o meu vídeo do Bolo Red Velvet, eu dou uma explicação mais completa sobre essa parte química do Bolo Red Velvet, tá? Já o Brownie, ele é mais denso. Ele não é... o Brownie não é feito para crescer, dobrar de volume, ficar alto, fofinho. Não. Ele é um bolo mais denso, tá? Então, por isso mesmo, esta combinação do Brownie Red Velvet com a camada de Cheesecake, branquinha, cremosinha, com o marmorizado do próprio Brownie, vai ficar uma combinação linda de se ver e deliciosa de provar. Mas se você não viu a minha receita do Bolo Red Velvet, eu vou deixar o link tanto aqui em cima como embaixo na descrição para você assistir depois, porque é interessante você saber a história do Red Velvet, como ele realmente surgiu, porque não se engane, tá? O Red Velvet não tem nada a ver com o bolo branco que foi adicionado corante vermelho, tá? Aqui no caso do Brownie também não vai ser diferente. Depois dá uma espiadinha lá, porque além de tudo é um bolo delicioso que você vai gostar também. O preparo do Brownie Red Velvet mais o Cheesecake é fácil de fazer, mas nós vamos fazer em duas etapas. Primeiro o Brownie e depois o Cheesecake, tá bom? E para o Brownie você vai precisar de 140 gramas de manteiga, ponto pomada, tá? Olha lá, não pode estar totalmente gelada e não precisa estar derretida. Bate aqui na batedeira para deixá-la mais cremosa. Essas batedeiras planetárias com pouca quantidade não batem direito, né? Você tem que ficar levantando o bolo para ele alcançar os ingredientes. Mas olha lá, solta aqui a manteiga e aí você vai adicionar 210 gramas de açúcar. E aqui vai uma dica, porque de vez em quando sempre tem alguém que pergunta. Quando a receita não menciona o tipo de açúcar, se ela não fala que é açúcar de confeiteiro, ou açúcar demerara, ou açúcar mascavo, se ela simplesmente fala açúcar, é o açúcar comum refinado, tá? Isso é um padrão. Quando precisa de um açúcar diferente, aí sim a receita menciona. Do contrário, se não estiver mencionando, é o açúcar refinado comum. A mesma coisa vale para a manteiga, tá? Em confeitaria a gente sempre usa manteiga sem sal. Com raríssimas exceções vai ser manteiga com sal, mas aí a receita vai informar isso. A receita vai falar, olha, tem que ser manteiga com sal. Mas tem muito pouca exceção, porque na verdade a manteiga já salgada, ela é muito salgada. É aquela que já vem com sal, ela é muito salgada, então para a confeitaria não é o ideal. Se você quiser colocar pitadinha de sal para realçar o doce, é uma coisa, mas manteiga com sal é muito salgada. Então, por padrão, manteiga também é sempre sem sal, tá? Pode também já colocar aqui, extrato de baunilha, uma colher de sopa de extrato de baunilha. Se você for usar essência que é artificial, uma colher de chá, tá? Então, põe aqui. Dois ovos, você vai colocar um de cada vez. Aí dá aquela paradinha básica, né? Para soltar tudo que ficou preso lá no fundo. Olha lá, ficou bastante coisa presa. Esse é um dos maus da batedeira planetária. Ela não pega o fundo direito. Aí, você vai colocar também 40 gramas de salt cream, de creme azedo. Se você, se é a primeira vez que você está aqui no canal e não conhece o salt cream, eu vou deixar aqui em cima ou embaixo, na descrição, a receita do creme azedo do salt cream. Que a base dele também é feita com creme de leite fresco. Então, se na sua cidade também não tem creme de leite fresco, eu também tenho um vídeo ensinando a fazer a versão caseira dele, tá? Uma forma alternativa de ter creme de leite fresco. Então, todos esses links vão estar aqui embaixo na descrição para você assistir depois, tá? Agora, você vai adicionar o cacau em pó, que ele precisa ser, em primeiro lugar, peneirado, porque ele não é solúvel, tá? Então, chocolate em pó achocolatado não é a mesma coisa, tá? A grande maioria das pessoas acha que é a mesma coisa, já chegaram a me dizer que a gente manda vocês colocarem cacau na receita só para fazer gastar mais. Então, não tem nada a ver com fazer você gastar mais com produtos, muito pelo contrário. Posso dizer que no meu caso é mais uma questão de fazer com que você tenha um excelente produto e não algo que fique a desejar em qualidade, tá? Então, também tem um vídeo aqui no canal explicando as diferenças entre cacau em pó, chocolate em pó e achocolatado, porque a troca desses ingredientes, ou seja, colocar chocolate em pó vai interferir diretamente na qualidade do produto que você está fazendo, tá bom? Então, o Red Velvet também, a história dele é que o cacau em pó reagiu quimicamente com o vinagre branco e exatamente por isso que o vinagre trouxe o cacau para um tom avermelhado. Então, o Red Velvet surgiu, na verdade, por uma reação química, tá? Então, não tem nada a ver com somente colocar corante vermelho. Mas hoje em dia, e até mesmo nos Estados Unidos, tá? Até por uma questão comercial, as pessoas colocam corante até para intensificar a cor. Mas não, a história não começou assim. Então, eu tenho aqui corante vermelho em gel alimentício, que foi diluído numa colher de sopa de água, tá? Então, eu tenho mais ou menos uma colher de chá, mentira, de sobremesa, tá? Acho que é bem menos do que isso de corante vermelho em gel, com uma colher de sopa de água, que eu diluí para ficar mais fácil, só. E agora, você vai acrescentar 140 gramas de farinha e o brownie, por definição, não leva nenhum tipo de fermento, nenhum agente fermentador, porque ele não é para dobrar de volume como um bolo. Ele é para ser um bolo denso. Então, por isso mesmo, ele não leva nem bicarbonato e muito menos fermento em pó químico, tá? Vamos lá. E a farinha, você vai adicionar mexendo levemente nela, tá? Então, peneira, você pode peneirar. E aí, você vai adicionar misturando com leveza. Aqui, ó. E como nós vamos marmorizar o cheesecake com esse brownie, aqui, depois de pronto, você vai reservar mais ou menos uma meia xícara de massa, tá? Só para, depois que a gente despejar o cheesecake sobre a massa, a gente ter uma parte para poder marmorizar ele. Vai ficar bonito. Olha que massa bonita. Aqui eu vou deixar um pouquinho de massa para a gente poder marmorizar. E agora, eu tenho aqui uma assadeira quadrada de 20 centímetros de diâmetro, tá? Então, você vai despejar essa massa restante aqui. Ah, uma coisa importante aqui, tá? Eu forrei a assadeira com papel manteiga, porque, como vai ter o cheesecake por cima do brownie, você não vai conseguir desenformar virando do contrário. Então, vai ter que tirar pelo papel manteiga mesmo. Então, ou você usa uma assadeira de fundo falso, ou você forra com papel manteiga. E se você ainda não é inscrito no canal, mas quer continuar acompanhando as minhas receitas, as minhas dicas, as técnicas de decoração de bolos que eu ensino aqui, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se. Não esquece de clicar também no sininho para ativar as notificações. Assim, cada vez que eu tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E se você está gostando das dicas e da receita que eu estou te ensinando hoje, deixe o seu like para mim também. Agora sim, com a massa do brownie pronta e reservada, nós vamos seguir preparando o cheesecake, tá? O cheesecake vai ser fácil. Você vai precisar de 240 gramas de cream cheese. Bate ele primeiro para deixar ele mais fofinho. Depois você adiciona 40 gramas de açúcar, 45 gramas de açúcar, uma colher de sopa de extrato de baunilha ou uma colher de chá de essência de baunilha e um ovo. 45 gramas de açúcar, com um refinado. Esse também tem que soltar lá do fundo da tigela. Olha lá, ficou preso. Pode colocar o extrato de baunilha e, em seguida, um ovo. Mais uma paradinha. Mais uma mexida e o seu cheesecake está pronto. Muito bem. Agora eu vou te mostrar como marmorizar esse cheesecake com aquele restante de massa que a gente separou, tá? Com o cheesecake pronto e ele é mais líquido mesmo, tá? Então não estranhe porque ele é assim mesmo. Você vai despejar aqui em cima do brownie. Espalhe o cheesecake. Aí você vem com partes pingando partes da massa. Aqui, ó. Espalha. Espalha na superfície do cheesecake que depois nós vamos fazer um marmorizado que é isso que vai ficar bonito depois de pronto. Isso. Aí, pra arriscar aqui pra fazer o mármore vai ser mais fácil você pegar alguma coisa pontuda como uma faca mas cuidado pra não mexer na parte de baixo demais, tá? Pega aqui, ó na superfície mesmo onde tem essa massa que você pingou começa separando ela mais ou menos assim, ó cortando mesmo, tá? Que aí conforme os vários movimentos que você for fazendo ela espalha sozinha sem você misturar a parte de baixo. leva ali pro cantinho faz aqui lá, isso vai ficar bonito eu vou colocar pra assar e precisa ser na grade do meio do forno não é nem em cima nem muito embaixo é no meio, tá? porque como o cheesecake vai demorar um pouco mais pra assar ele vai inflar inclusive precisa ser na grade do meio até pra não queimar o brownie pelo tempo extra que ele vai levar pra assar, tá? então mais ou menos na média de 40 50 minutos grade do meio quando assar eu te mostro como ele ficou mas vai precisar esperar ele esfriar no mínimo uma hora e refrigerar pelo menos umas duas horas pra gente conseguir desenformar ele sem quebrar sem desfazer principalmente o cheesecake que é mais sensível e aí eu te mostro como ele fica como a gente vai desenformar e cortar ele tá bom? e o brownie tá no forno ainda você vai saber quando ele já assou a hora que você mexer na assadeira e o cheesecake não se mexe como uma gelatina porque se ele chacoalhar igual gelatina quer dizer que ele tá molho ainda então precisa de mais tempo de forno mas em média ele vai levar assim os seus 40 minutos tá? então a partir dos 35 minutos vai lá e dá uma checadinha porque aí já tá perto dele ficar pronto tá bom? e enquanto a gente espera o brownie assar eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui no canal pela primeira vez eu espero que as receitas as dicas e as técnicas que eu compartilho aqui sejam úteis pra você de alguma forma dá uma olhada nas minhas playlists porque tem bastante coisa interessante e ainda tem muita coisa por vir tá? agora pra você que já é membro aqui do canal que me segue nas redes sociais seja no Instagram no Facebook ou em todos eles eu queria somente agradecer o carinho e a dedicação que vocês têm comigo em acompanhar o meu trabalho em deixar recadinhos carinhosos nos comentários dos vídeos ou nas minhas publicações das redes sociais eu fico muito feliz com cada um deles e isso pra mim significa muito significa que esse é um trabalho que vale a pena continuar fazendo obrigado de coração olha lá agora chegou a hora tão esperada tá? pega aqui com cuidado deixa eu ver acho que aqui é mais fácil pega aqui oi olha lá tira e agora a gente pode ver como ele ficou ele não é pra ser altão não tá? a intenção é que realmente seja uma camada mais baixa olha lá desse jeito mesmo que é metade é cheesecake e outra metade é o brownie tá bom? então agora pra cortar você decide qual o melhor formato qual o melhor tamanho é pra você tá? vamos ver como ficou? então pegar esse pedaço marmorizado aqui olha lá tá? então era realmente isso tem uma camada de brownie mesclada com cheesecake vamos pegar outro aqui pra ver como ficou porque cada um vai ter um padrão diferente olha lá tá? ele fica super úmido porque é a característica do brownie mesmo ó e a camada mesclada com o cheesecake que tá fantástico ok gente vou ter que provar né? servidos? senhor amado gente vocês não tem ideia do que é isso a umidade e a cremosidade do cheesecake é uma loucura tem que comer de novo juro eu não tenho maturidade pra cheesecake não tenho acho que é um dos meus doces favoritos eu espero que vocês tenham gostado da receita mas se ficou qualquer dúvida em relação a receita ao modo de preparo pode usar o campo de comentários aqui embaixo deixa a sua pergunta deixa a sua dúvida que assim que puder e o mais rápido que for possível eu mesma venho pessoalmente e respondo cada um deles tá bom? então por hoje é só eu vou dar um jeito de tirar esse brownie da minha frente antes que eu ataque ele de vez eu desejo que vocês todos tenham uma doce semana cuidem-se bem e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto